E aí galera, aqui quem fala é o Arkantz, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês Pagan Online Isso aqui é um jogo que ele é estilo Diablo, ele visualmente parece muito Diablo 3, mas ele tá com promessas de ser até melhor do que Diablo 3, né? Quem joga Diablo 3 aí, concorda que não é um jogo muito, muito bom E esse jogo ele tá muito bonito, cara, ele tá em Early Access E vou mostrar um pouco pra vocês como é que o jogo tá, mas vamos já pra batalha aqui pra vocês verem como é que funciona Só pra mostrar que tem vários personagens que você pode jogar Eu tô jogando com uma espécie de Berserker, que é o King Witch, tá? Mas tem oito personagens ao todos, tá? Tem essa mulher que é tipo uma vampira Uma necromante, né? Não é bem uma necromante Esse cara aqui é tipo um tanque O cara parece, sei lá, o Odin, tá ligado? Esse maluco aqui que parece ser a morte, ceifadora Cada um tem seus atributos e habilidades específicas, né? Esse aqui é um arcanista, mago Tem a Valéria, que é a caçadora Dummer, que é tipo um xamã Ele é cego, olha que legal, velho E tem a Masha Que é evidente, corpo a corpo, não sei o que é essa parada aqui, velho E eu não tenho eles liberados ainda Você vai liberando os fragmentos pra liberar eles ainda Eu escolhi o Berserker Você escolhe três personagens pra ser o teu primeiro Mas aí nos próximos você tem que liberar À medida que você joga, né? Eu vou jogar uma missão Tem três tipos de missão, pelo que eu vi aqui, né? Tipo de missão, não É, tipo de fase Tem a campanha normal, né? Que você vai jogando, liberando as coisas Tem as missões, que elas são aleatórias Os inimigos que você vai enfrentar e tal Vai ver que vai resetar daqui a pouco E tem o assassinato que você usa pra Você gasta uma chave Que você pega nas missões E aí você ganha vários itens bons nos assassinatos Eu vou jogar aqui Nas missões que eu achei mais interessante Do que a campanha principal do jogo, tá? Vamos nessa daqui Eu não sei que diferença faz, cara Não, vamos sangue nevasca Porque parece que é de gelo E a minha arma atual, ela dá dano de fogo Então, talvez a gente seja mais efetivo, né? Contra os bichos de fogo que a gente vai enfrentar E, cara, o jogo tá muito bonito Eu achei bem otimizável Ele tá em português E o loading também não demora muito, né? Tipo, eu não tô cortando aqui Só pra vocês verem, olha Foi bem rápido o loading do jogo, né? E, antes de começar o vídeo aqui O vídeo não, a batalha Eu só quero avisar pra vocês que Nesse exato momento eu estou fazendo uma live Tem pessoas me assistindo E eu não vou mandar salve Não tô nem em nenhum dos comentários, tá? Mas é uma oportunidade das pessoas Participarem da gravação ao vivo Eu tô gravando e as pessoas estão me assistindo De vez em quando eu pauso o vídeo Vejo o que elas estão falando Então eu faço live todos os dias Às 6 horas da tarde Então, se você tá convidado aí Vai aparecer numa live minha aí Pra ver minha gravação ao vivo, tá? Vamos lá, então O que é essa? Parece que é um inimigo Mas eu não consigo atacar Tipo, ele tem um sinalzinho de inimigo no mapa Mas não dá pra atacar Ah, é uma missão de defesa Hum, legal Eu tenho que defender isso aqui, eu acho, né? Eu não vi É a missão de defesa Legal Sai Para de atacar meu cubo Sai Nossa senhora Acho que eu vou tomar um pau, gente Eu sabia que essa missão Era muito difícil pra mim Eu acho que não vai dar Mano, eu não vou passar nem na primeira wave, eu acho Eu não tô conseguindo tomar a vida Ah, eu mudei o botão da vida sem querer Mano, muito inimigo Que feio Feio total Mas essa fase é meio que acima do meu nível Tá? É, beleza Você caiu o combate Não, eu não vou jogar de volta a fase Porque é muito difícil Ah, e vamos jogar uma fase de nível mais fácil aí E tem vários tipos de missão diferentes, né? Vocês viram uma de defesa É, mas deve ter outras Feio total, mas vamos lá ver É, uma missão do meu nível Não é do meu nível, é do meu nível mais fraco A verdade sangrenta Pode ser essa daqui Tá? É nível 3, é um pouco mais fácil Então, carregou aqui Uma outra fase Essa fase que já é diferente A patrulha, eu tenho que matar os bichos do mapa, basicamente, né? O time congelou, velho O som tá meio estranho, velho Será que tem algum inimigo que deu alguma parada em mim? Deixa eu dar o stun neles aqui Sai daí Tipo, vocês notaram que o sol tá diferente aí Vocês viram, né? Na última batalha Eu acho que é alguma habilidade que eu tomei, cara Que ficou assim É, eu acho que foi Aqui são os itens, né? Os itens mais comuns, eles são coletados automaticamente Aí, eu achei bem legal essa interface, assim Tipo, você clica no item, aí aparece claramente o que o item é E qual é o item que você tem instalado, mano É muito instalado não, equipado, né? É muito fácil de ver Gostei bastante disso, né? É, vamos continuar aqui descendo as escadarias, né? É, o mapa não é aleatório, infelizmente, tá? Só que os bichos que você encontra é aleatório Mas, infelizmente, o mapa em si não é aleatório Agora que eu vi, mas eu tenho um tempo pra passar a fase Tá vendo o tempo lá em cima, lá? Cara, o som do jogo tá estranho Vocês tão vendo isso, né? Sei lá, parece que tá abafado, velho Não sei se é algum debuff que deu em mim Que ficou assim Talvez seja um debuff, algum inimigo especial Tomar vida Olha que legal o bicho aí na... Parece que é um boss, né? Eu não sei, parece que tá lento, tá ligado? Matar essa merda aqui Eu meio que... Eu meio que... É tão frenético o jogo que eu não consegui explicar Como que funcionam as skills, mas... É muito claro Vocês conseguem ver aqui embaixo as skills, né? É que essa fase não é uma boa fase Pra explicar o jogo, na real, né? Porque realmente o tempo tá passando Mas, olha lá, tem ele em shift Botão esquerdo, etc Quem é o próximo? Falando esse velho aí Caralho, quanto bicho, velho Piof, Ó esse carro já jogando a armadilha Quim só o matrimônio do pedre Whenever Ah, olha que legal. O tempo só passa durante a luta. Então eu posso explorar de boas sem me preocupar. Só durante a luta eu tenho que tomar cuidado, né? Tenho que eliminar os bichos rápido. Vou pegar esses itens tudo aqui e depois eu vendo ele se precisar. Tipo, o som tá estranho, cara. Vocês notaram aí no vídeo. Diga no vídeo se você notou se o som ficou ou não ficou estranho. Parece que ficou abafado, velho. Ative para fortalecer sua arma. Vamos lá, vamos espancar então, né? Matar rápido porque a gente só tem que ter alguns segundos. Cara, será que vai dar, velho? Pô, muito pouco tempo, maluco. Não vai dar tempo, velho? Eu acho que isso aí é um extra, tá ligado? Duvido que vocês dê isso aí. Tipo, se você fizer nesse tempo aí, eu acho que talvez você ganha mais, sei lá, mais itens, talvez. Vou pegar os itens qualquer aí, meu inventário já tá quase cheio. E vamos continuar. É bem simples também a parte de RPG do jogo, né? Tem força, destreza, inteligência, fortitude, DPS, armadura, evasão. E se você clicar em cima, ele mostra o que cada um faz. Então, ele tem uma interface bem explicativa para o jogador. Gostei disso aí. Tipo, parece que eu tô em slow motion. É isso que parece. Tipo, parece que tá lento, tá ligado? Eu não sei, cara, se foi um debuff que algum bicho deu em mim. Sei lá, cara. Parece que tá em câmera lenta, literalmente. Tá? Talvez seja alguma coisa mesmo que eu tomei. Eu não sei. Quem está próximo? Se eu tiver um, você tem uma boa sorte. Vem cá, bichinho. Faz de não. O que você pode fazer isso? Tá literalmente em câmera lenta o jogo, eu acho. Ai! O que você pode fazer isso? Bom dia, grande mundo. Armadura. Eu acho que nenhum item aqui vai ser melhor, porque eu tô em um nível mais alto. E parece que os níveis são restritos pelo nível da fase, né? Mas é lá, o tempo vai acabar, tá ligado? E o jogo não vai acabar. Ó. Mas acabou. Deve ser um extra que eu vou ganhar. Se eu tivesse feito rápido. Matar o urso da Coca-Cola aqui. Olha, parece um Jotun. Que legal. É mega lentão, bicho. É, apareceu mais. É isso aí, Arcan. Dá dodge, dá dash diretamente pro gelo caindo na sua cabeça. Eu acho que foi um bug no som que deu, cara. É a minha teoria. Mas eu não vou gravar um vídeo, tô por causa disso, de volta, né? Se o jogo bugou, é dele. É, esse bicho tem um ataque forte. Eu gosto de atacar ele pelas costas. Já que ele é super lento. Nossa, mas ele é muito lento, cara. Coitado, véi. Última onda. Isso aqui é a onda final. Vamos lá juntar os inimigos. É. Meio forte. Ah, santuário antigo. Vamos equipar. Caralho, quase que eu morro. Esse cara tem uma mobilidade muito difícil. Não é que é muito difícil, mas... Ai. É maior do que esse bicho lentão aqui. Oh, não consegue vir, né? Ele vem literalmente em linha reta pra mim. E ele não toma stun, é isso mesmo? Parece que ele não toma stun, meu. Parece que ele não toma stun, meu, mesmo. Nesse caso, né, cara? Vamos só bater. Hoje, a batalha é a batalha. Amanhã, a lua! Lindo, muito bom pegar loot, cara. Tipo, parece que você se preenche, tá ligado? É uma sensação, assim, muito boa, véi. Não consigo entender, mano. Só vou pegar os itens aqui, depois eu vejo o que eles fazem. Eu não posso fazer isso. Opa, peguei fragmento de chave profana. Não sei o que faz, mas é... É, 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 é... Como é que é? É roxo. Deve ser bom. Deixa eu jogar esses itens ruins aqui fora. Deixa eu pegar os itens, é, de cor melhor, né? Hoje a gente aprendeu que cor cinza não é uma cor boa. É isso aí. Vamos passar a fase aqui. E vamos mostrar um pouco aí do que o jogo tem a oferecer, além das missões, né? O que ele oferece. Vamos voltar aqui pro coisa, pro jogo. Clico para continuar. E nada acontece. Acho que travou o jogo, véi. Então, voltamos aqui pro jogo. É, mostrar um pouco do que as coisas tem aqui. Tá, é, vamos primeiro por... Tá, ele tem criação de armas, tá? Você pega receitas de armas. Aí cria uma arma. É... Dano elétrico. Olha lá, dano elétrico, força. Que legal, ele mostra o que vai dar, né? Vamos criar uma arma aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. São os acessórios que vão. Deixa eu botar minha câmera aqui pra não atrapalhar. E você usa a arma, tipo, padrão primeiro, né? Vamos pegar alguma arma padrão boa. Pior que eu acho que não tem nenhuma boa, boa, boa. Mas eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como é que funciona, né? E aí a gente cria... E sai uma arma mais forte aqui, né? De nível 2. E aí eu consigo reforjar ela. Eu não sei se reforjar... Então, reforjar aumenta os status, pelo que parece, né? Dá mais força, dá mais dano. E fortitude. O que que ela dá? Ela dá força, o que é bom. Dano elétrico, o que é bom. Fortitude também é bom, porque dá vida. Essa arma é muito boa. Vamos reforjar ela. E ver se ela vai aumentar de nível, se vai mudar os status. Ah, não. Reforjar muda os status, pelo que parece, né? Dá dano de fogo, mas eu gostei desse status aqui padrão, né? Que careta. Escolha o resultado... Então tá, né? Então tá, né? Vamos tirar aqui. Acho que eu vou usar esse item aqui, porque ele é bom. É esse azul aqui, né? É, ele dá bem mais dano, cara. Vamos equipar ele. Gostei. É, nós temos... Você pode ir andando, mas você pode usar aqui por cima, que é mais fácil. Dá na mesma. Mas você pode... Só dizendo que vocês podem ir andando diretamente pro lugar, né? Isso aqui é onde você upa as suas skills. Cara, o personagem tem as suas skills. Você ganha esses pontos e upa sem mistério, né? Essas paradas maiores aqui, elas dão habilidades espirituais. Por exemplo, aquela minha habilidade de ficar rodando, que nem uma Beyblade. Eu consigo pegar essa parada aqui, que aumenta em um metro o alcance da Beyblade, né? Só que eu não tenho um item específico aqui, que é cérebro, né? E eu não tenho ele pra usar. É, mas vamos sair daqui só pra mostrar aqui. Isso aqui é o que eu acabei de mostrar. Algumas coisas eu não liberei ainda. Eu já tô jogando o jogo há umas horas, cara. Eu não liberei tudo ainda. Então, armário de equipamentos, eu acho que é só... Sei lá. Pra você guardar os equipamentos, alguma coisa assim. Se bem que você tem baú, literalmente, né? Então, não é bem isso que é aquela parada lá. Ó, tem um baú que você consegue guardar as paradas. Tem o carinha que você vende. Nada demais. Você só consegue vender pra trocar por ouro. Isso aqui deve ser uma parada de história do jogo. Acho que vai ser liberado, né? Ó, atualiza-se da história de pagar online. Então, não tá... Em breve. Acho que nem tá disponível, né? Até que também tá em breve. Então, acho que realmente não tá disponível. Não é que eu não avancei no jogo. Altar antigo. É quem pertence ao altar antigo. Então, o jogo nem sequer fala, né? E... Cara, eu gostei muito do jogo. Ele tá bonito. Tá bem otimizado. É até um pouquinho caro, né? E atualmente, como ele tá em Early Access, ele não tá online. Eu sei que é estranho, né? Porra, o jogo é pagar online. Dá pra jogar online? Não, não dá. Legal, né? Mas é porque o jogo tá em Early Access. Então, você só pode jogar single player no momento, mas eles já falaram que vai ser uma funcionalidade de extrema importância, fundamental no jogo. Obviamente, porque o jogo é pagar online. Só que como o jogo tá em Early Access, ele não tem cooperativo ainda, né? Então, é só single player. Só que isso não é um problema, porque o jogo tem muito conteúdo. E tem vários jogos estilo Diablo que são só single player, que são muito bons. Por exemplo, o Green Down é um exemplo disso, né? Então, tem a campanha aqui. Tem vários atos, como vocês podem ver. E eu não liberei todos ainda, porque eu tô no ato 2. Eu tô no primeiro ato ainda. Eu comecei a jogar o jogo agora, né? E tem essas datas que eu acho que não vai dar pra mostrar aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, né? Bem, isso aqui foi só o meu vídeo de apresentação do jogo. Eu gostei. Eu acho que vou fazer algumas lives do jogo. Então, convido o pessoal aí que tá vendo o vídeo aí. Se quiser ver uma live minha aí. Minhas lives começam às 6 horas da tarde. Talvez eu esteja jogando esse jogo no dia que você estiver vendo esse vídeo aí. Então, é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Cantos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.